Cliptografia pós-quântica é a única segurança contra a computação quântica. Muito da mecânica quântica ainda é um mistério para os cientistas, mas a área já está estudando diversas aplicações práticas para a sociedade. Por exemplo, a computação quântica vem sendo um dos assuntos mais comentados dos últimos tempos, já que a capacidade de processamento de uma máquina desse nível pode ajudar a resolver diversas problemáticas da humanidade. A tecnologia também permite a criação da criptografia pós-quântica, PKC, um formato de criptografia que usa os princípios da mecânica quântica para oferecer mais segurança. Inclusive, a PKC deve se tornar uma opção em computadores comuns com o intuito de reduzir crimes cibernéticos e proteger diferentes tipos de dados. Como a computação quântica pode criar capacidade de analisar e resolver questões complexas, a segurança cibernética pode ser um problema. Em teoria, um computador quântico pode quebrar algoritmos de criptografia e conseguir hackear qualquer coisa. Por isso, a criptografia quântica é necessária para o futuro da computação mais seguro. Computação quântica é, ao mesmo tempo, uma solução e um problema. Ameaça quântica contra-ataca Apesar de ser considerada uma das tecnologias mais revolucionárias dos últimos anos, a computação quântica também representa uma ameaça à segurança digital. Atualmente, a maioria dos sistemas de segurança usam um algoritmo baseado em 2048 bits e os computadores atuais demorariam 70 anos para quebrar essa criptografia. Contudo, a computação quântica pode decifrar o sistema de segurança em pouco tempo e, se estiver disponível a população mais facilmente, indivíduos maliciosos podem usar a tecnologia para cometer diversos crimes. Segundo o cientista do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, Smith, nos Estados Unidos, levaria apenas 8 horas para o sistema quântico quebrar a criptografia de um PC-Coboom. Não é à toa que, em dezembro de 2022, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou uma lei para incentivar os eixos do governo federal a adotar uma tecnologia que visa prevenir ataques realizados por computadores quânticos. A lei H.R.7535, nomeada de Lei de Preparação para a Cibersegurança de Computação Quântica, ajudará os Estados norte-americanos a implantar a criptografia pós-quântica. Os cientistas acreditam que a computação quântica ajudará a resolver diversos problemas da sociedade. Dentro de 180 dias, a partir da data deste peporedo, as exigências devem identificar qualquer instância de criptografia que não estejam em conformidade com os algoritmos de resistência quântica aprovado pela NSA. Foi divulgado em nota do Departamento de Estado dos Estados Unidos. Computadores quânticos Os computadores quânticos diferem porque possuem a superposição, uma propriedade subatômica que permite processar uma multivariedade de dados ao mesmo tempo. Enquanto isso, os computadores atuais são baseados na linguagem binária de zeros e uns. Em uma comparação simples, é como se os computadores quânticos pudessem processar todas as variáveis em um PC normal apenas zero e um. De qualquer forma, é importante destacar que tecnologia ainda não está disponível para os consumidores finais, já que as empresas de cientista ainda estão estudando a capacidade da computação quântica. Ou seja, apesar de ser um perigo real, os criminosos ainda estão preparados para usar a tecnologia. Inclusive, ainda é muito caro. Um computador quântico de 2.000 cubits pode custar 15 milhões de dólares, ou cerca de 76 milhões de reais na cotação atual. Um computador quântico de 2.000 cubits pode custar 15 milhões de dólares, ou cerca de 76 milhões de dólares, ou cerca de 76 milhões de dólares. Existe quepromissar 15 milhões de dólares www.car DEF excepto 16 world. Rиксissement. Doisman 2.000 cubits pode custar 15 milhões de dólares, ou cerca de 70 mil metros de dólares, ou cerca de 12 mil metros deете de aliança? Um computador duas baklmam Obrigado.